Oi galerinha do canal do Marquinhos Alvaro e Ciro Hoje estou aqui com Oi Antes de começar o vídeo Deixe seu like Se inscreva no canal e ative o sininho Para que você fique assistindo Então o vídeo de hoje é Assistindo Olha gente O Alves e os Esquilos Gente, se você gosta de Alves e os Esquilos Gente, se vocês gostam muito de Alves e os Esquilos Gente, se vocês gostam muito de Alves e os Esquilos Se inscreva no canal e deixe seu like Porque eu amo Olha Essa aqui é a parte ultra engraçada Totalmente engraçada Muito, muito, muito mesmo Ah, quem é você? Gente, vocês gostam de Alves e os Esquilos Querem mais vídeos assim? Se inscrevam no canal E comentem alguma coisa Para a gente saber E a gente vai responder vocês Então, fiquem assistindo O Alves Bom, Dami, gente Então, fiquem com o vídeo Tui, 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 tui Tui, tui, tui Tui, tui, tui Tui, tui, tui Tui, 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 tui Também não quero falar com vocês. Em segundo, vocês fariam mesmo comigo. Não, mãe. Eu tenho certeza que a gente teria esperado por você. E estamos muito alto. Seguindo, e nós mexerão todos nós. Já ouvi, seu alemão idiota, minha família. É vaporado. Estas pessoas são egoístas. Não é desse jeito. Bom, em muitos animais de todo o mundo, eu acho a sua de novo de um insulto. Chama do que quiser. É verdade. Acho que meu pai estava pensando em alguém além dele mesmo, quando deixou minha mãe sozinha comigo. Mas eu achei que tinha dito que seu pai... Enfim. Ele pode ter morrido, deixou a gente com a gente em cinco anos. Sinto muito. Tanto faz. Eu não ligo, sabe? Estou muito bem, sim. Mãe, escuta. Tudo bem se o Dave e a sua mãe ficarem juntos. Ele é uma boa pessoa. Ele nunca iria te abandonar. Por que estão fazendo essa viagem? Tá. Vocês têm medo de serem dispensados. Pessoal, a gente votamos pra mostrar isso. Não dá de mostrar nada. O que é? Tô esperando que foi você. Não tô aqui, né? É. 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 O que é isso? 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 O que é isso?